Música Um evento que já se pode considerar tradição na UFSM. A JAI, Jornada Acadêmica Integrada, chega à 30ª edição. No dia 19 de outubro, a cerimônia de abertura destacou os 30 anos e a evolução do evento. Estamos com uma JAI bem mais madura, estamos com uma JAI em que está, sem dúvida nenhuma, muito mais próximo de um grande congresso nacional, onde vem palestrantes de todo o país. E isso vai, sem dúvida nenhuma, ajudar na formação dos nossos estudantes. A JAI acontece desde 1985 e estimula a iniciação científica dos alunos no meio acadêmico. A expectativa é promover a troca de saberes e divulgar trabalhos de ensino, pesquisa e extensão. Que eles apresentem os seus trabalhos, que possam discutir, que possam elevar o nível de suas pesquisas, que participem das palestras, enfim, que a nossa JAI tenha a atividade que a gente espera, atividade intensa, atividade com participação efetiva dos estudantes. A edição deste ano veio com novidades. Professores da rede estadual de ensino tiveram um dia de trabalho abonado para que pudessem participar do evento. A abertura também contou com o lançamento do e-book da JAI, que ao final de cada edição vai reunir palestras e 40 melhores trabalhos da jornada. Todo ano, os 40 melhores da JAI são selecionados a participar da Jornada Nacional de Iniciação Científica. A atividade de pesquisa é um adicional à formação acadêmica, é extremamente importante porque traz ao aluno a oportunidade de uma melhor formação profissional. A palestra de abertura foi ministrada pelo professor do Instituto de Física da USP, Adalberto Fázio. Ele falou sobre política de ciência, tecnologia e inovação. Hoje o grande desafio é nós termos nossos pesquisadores focados nos problemas nacionais, ou seja, quais são os problemas e como é que nós vamos resolvê-los. O financiamento da pesquisa é finito e nós, como é um dinheiro público, eu tenho que saber onde eu colocar esses recursos. A JAI acontece de 19 a 23 de outubro e toda a programação está centralizada no prédio 74C, do Centro de Ciências Sociais e Humanas. Neste ano, foram 3.685 trabalhos aceitos, distribuídos em 153 módulos temáticos. As pesquisas desenvolvidas na UFSM e também em outras universidades puderam ser acompanhadas através de apresentações orais, sessões de pôsteres e palestras. Cassiane é doutoranda em agronomia e apresentou parte de sua pesquisa do mestrado. Uma experiência sempre bem importante para tu demonstrar o que você está fazendo em relação aos experimentos, mostrar para a academia, né? Raul é acadêmico de agronomia e apresenta na JAI pela segunda vez. Eu achei melhor a organização, até porque no Centro de Eventos ano passado era muito quente por causa da formatação e aqui está bem organizado. Eu achei melhor a organização, até porque no Centro de Eventos ano passado era muito grande, né? Eu achei melhor a organização, até porque no Centro de Eventos ano passado era muito grande, né? Eu achei melhor a organização, até porque no Centro de Eventos ano passado era muito grande, né? Eu achei melhor a organização, até porque no Centro de Eventos ano passado era muito grande, né? Eu achei melhor a organização, até porque no Centro de Eventos ano passado era muito grande, né? Eu achei melhor a organização, até porque no Centro de Eventos ano passado era muito grande, né?